E o grande marco da cúpula das Américas, o encontro entre os líderes dos países americanos, foi o aperto de mãos entre os Estados Unidos e Cuba, que simboliza a reaproximação dos dois países e um aceno para o fim do embargo econômico imposto pelo governo americano há mais de 50 anos à ditadura dos irmãos Castro. Enquanto o presidente americano estendia a mão ao governo cubano, numa clara demonstração de reconciliação, afirmando, inclusive, que não ficaria preso ao passado, o líder Raul Castro trouxe à tona velhas feridas e culpou os antecessores de Obama pelo ostracismo da ilha. Mas antes de ser isolada economicamente, Cuba se isolou. Sempre viveu como parasita, à custa de outros países, comunistas ou simpatizantes. Foi subsidiada pelos camaradas da antiga União Soviética e, no tempo das vacas gordas, pelos petrodólares da Venezuela de Hugo Chávez. É hoje a única ditadura nas Américas, a mais longa e uma das mais sangrentas de todo o mundo ocidental. No entanto, Raul Castro foi ovacionado pelos líderes anti-imperialistas da esquerda latino-americana. Que vergonha! Eles cobram a retirada de Cuba da lista dos países patrocinadores do terrorismo e o fim do embargo econômico à ilha. Mas a ditadura dos Castro precisa dar sinais de que também está disposta a mudanças dentro da ilha. Não faz sentido atender as reivindicações de Cuba sem que o país dê a sua contrapartida. O aperto de mãos é um ato de diplomacia e diplomacia é uma ação constante e recíproca. A reaproximação entre Estados Unidos e Cuba só fará sentido se proporcionar ao povo cubano uma abertura política após uma ditadura sangrenta e sufocante que já dura 56 anos. É inconcebível que num continente democrático e livre os líderes americanos continuem fazendo vista grossa ao regime de exceção em Cuba. Além do fim dos embargos, os cidadãos cubanos querem e têm direito ao fim da tirania, à volta da propriedade privada, da liberdade de expressão, à pluralidade partidária, o voto direto, à democracia, o simples direito de ir e vir. Mais que a ditadura dos Castro, a esperança desse povo é resiliente. Os cubanos ainda esperam pela liberdade. Você ouviu na Jovem Pan. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã.